Será que você gostou desse terno que eu comprei? Parece o caco de um mandrake com o centro que eu achei Será que você gostou dessas meias de algodão? Disseram que no inverno esfriam, esquentam no verão Vou combinar com meus sapatos de couro de cascavel Botar no posto dos cubanos que me deram lá no motel Eu hoje sou cabra da peste, sou mudo pra não correr Nem quiche, nem cafajés, só louco na lua cheia Será que você gostou desse anel daqueles rips? Parece a gema dos seus olhos e requetos a ser pips Vou combinar com uma gravata de peixes orientais Botar no bolso um pente doce e umas ervas naturais Eu hoje sou cabra da peste, sou mudo pra não correr Nem quiche, nem cafajés, só louco na lua cheia Capa, bengala e cartola, ela tem lábios de mola Pega o jaleque, vamos embora, vê se liga a qualquer hora Capa, bengala e cartola, ela tem lábios de mola Pega o jaleque, vamos embora, vê se liga a qualquer hora Será que você gostou desse terno que eu comprei?